Eu tava, tem um canal, tem uma página no Facebook, que é Natal Fatos e Fotos, não sei se vocês já viram, um abraço aí pra Adriano, ele fica aí, ele coloca... Eu uso muito pouco o Facebook. Eu ainda entro, eu ainda, eu tenho essa... Eu não tenho não o Facebook. Eu tenho, eu tenho. E eu, quando eu coloco, quando eu faço um vídeo, eu vou lá na página e coloco o meu vídeo lá e ele libera o vídeo, porque você tem que ser sócio. Aí eu pago uma taxinha e fico pelo ano inteiro e ele sempre libera, só pode colocar nessa página quem for sócio. Eu peguei, fiz, coloquei um vídeo do meu pai, isso já faz um tempinho, que eu até falei a questão dos processos, daqui a pouco a gente fala sobre os processos. Aí quando menos espera, o cara chegou, não vou dizer aqui o nome da pessoa, é esse teu pai, não sei o que. Eu fiz, eita, tá brabo, velho. Uma vez ele veio fazer aqui uma reportagem, eu botei ele pra correr, eu tinha 16 anos e eu só... E foi, eu falei, vou dar a corda. E foi. Por quê? Foi o que aconteceu. Não, ele vai fazer uma reportagem aqui da minha irmã. Eu digo, mas rapaz, quem é a sua irmã? É que sua irmã fez. Aí eu perguntei, perguntei, ele foi fazer uma reportagem, quem é a sua irmã, você pode me dizer. Aí ele pegou, disse o nome da minha irmã, não vou falar não, tá no meu canal, depois vocês procurem. Quando ele foi, ele botou o nome da irmã dele. O nome da irmã dele não é um nome muito tipo, não é feito Maria? É um nome bem peculiar. Eu digo, mas é mesmo. Eu fui lá, peraí que eu vou procurar, procurei, procurei. Achei os processos. Aí ela tá, eita. Olha, dá pra fazer um vídeo. Olha que massa. Dá pra fazer um vídeo. Peguei, fiz o vídeo. Eu vou até contar a história dessa menina, que é assim, sem falar o nome dela, mas depois eu vou lá no canal e procurei. Ela morreu muito cedo, porque ela morreu com 23 anos. Porra. Na verdade, ela não era essas coisas todas. Mas era uma menina que fazia o quê? Que ela fazia muito questão de telionato. Hoje não tem mais, mas é questão de cheque sem fundo. Tá entendendo? E ela, queira ou não queira, ela era usuária de droga. E antigamente, tipo assim, hoje em dia, tipo assim, você sabe as drogas que você vai tomar. Antigamente não se tinha esse leque de drogas, o que é que o pessoal fazia. Meu pai, eu escuto muito isso. O pessoal tomava algafã. O pessoal tomava optalidom. Era tipo assim, era remédio. Tipo gardenal. Tipo, como hoje em dia o pessoal... Bem flojinho. É, o cara pegava, vou tomar rivotril com cerveja pra ficar louco. Caralho. É, a galera até hoje faz isso, mas antigamente era pior ainda. E o pessoal pegava essas medicações e aplicava na veia. E lamentavelmente, essa menina, ela foi pra casa de um cara muito conhecido aqui. Depois vai lá no vídeo quando quero estar falando. Mas é o pior que tem lá no canal, mas não quero falar aqui não. Foi pra casa. Ela tinha alguma coisa com esse cara, que era um cara muito conhecido aqui. Dono, inclusive, de empresa de rádio. Foi pra casa desse cara e teve uma overdose. Pô, é uma história triste. Lamento muito por ela. Era na nova. Assim, ela nunca, tipo assim, chegou a matar ninguém. Ela nunca chegou a... Como é que se diz? Agredir ninguém. Mas era uma menina que era, tipo assim, era uma contraventora. Ela é estelionatária. E questão de usar... Ela morreu de overdose. Eu peguei, fiz o vídeo, coloquei no canal. Fui lá no canal do Facebook. Aí botei. Então, quando ele viu... Meu amigo, ele ficou louco. A primeira coisa que ele falou, a história não é bem assim. Eu disse, pô... Você tá dizendo que ela é drogada. Não, isso não é crime. Eu digo, realmente não é. Na minha concepção, o usuário de droga, pra mim, não tá cometendo crime algum. Tá fazendo mal pra ele. Olha lá, né? Eu sei que ele reclamou. Vou lhe processar. Vai, não vai não, pô. Você não vai me processar. Porque eu tô reproduzindo... Fatos. Eu tô reproduzindo o que aconteceu na época. Que, inclusive, é uma coisa que eu tomo muito cuidado. Eu evito dar opinião. Eu não tenho pra que ninguém tá escutando a opinião minha. Às vezes até você dá. Não vou negar, porque a pessoa não é... Não é... Não é perfeito. Mas o que eu faço? Eu procuro ver os recortes da época. Coloco lá. Reproduzo. Leio. Faço a minha narrativa. Tem gente que acha a minha narrativa massa. Tem gente que fala que a minha narrativa é uma bosta. Fala que eu falo pausado. Não vou mudar, que eu não consigo. Eu já acho massa. Eu também. Rapaz, eu nunca tinha percebido isso. Teve uma galera que vai nos comentários e fala... Cara, tu fala pausado. Eu digo, pô, eu falo pausado. Eu acho muito bom. Você me lembrou. Eu tinha pensado nisso em casa. Assistindo ontem um vídeo seu. Que eu ia comentar. Pensei ontem. Pô, vou comentar isso. E já não tava mais lembrando disso. Mas que eu achei muito massa. As suas expressões, né? Porque eu já sou o contrário. Tem gente que fala que eu gesticulo muito. E que eu falo pausado. E eu falo muito rápido. Às vezes eu tenho que dar uma... No final, qual é o esquema? Não vai agradar todo mundo. É isso. A gente fala muito sobre isso aqui. Vai voltando. Aí o cara fez... Diz que ia me processar. O cara... Eu falei, bicho, tu não vai conseguir me processar porque não vai dar nada. Porque eu tô apenas reproduzindo uma situação que aconteceu. E outra coisa. Ele fica muito assim. Não, porque a história não é bem assim. Tá, então conta a tua versão. Vai, escreve aí. Faz um texto gigante. É, faz um canal e conta a tua versão. Pronto, acabou. Você morreu. Teve outro caso que eu também não vou falar aqui. É mais pela pessoa. Ele foi no meu canal. Aí foi no YouTube. Ele foi no meu canal. E falou assim, olha, você não tá sabendo bem da história. Você não foi ver os processos, os autos. Eu falei, meu amigo, eu não tenho tempo de ver autos. Eu não vou na justiça procurar processo. E ler um processo que às vezes tem 500 páginas. Eu só pego o que tem na imprensa da época. E faço a minha narrativa. Não coloco nem mais. E nem menos. Às vezes até coloco menos que tem coisa que eu até pulo. É só isso. Então, meu amigo, se você tá... Ponta, olha pra aqui. Se você tá precisando de um processo, você sabe... Legenda Adriana Zanotto